Oi pessoal, hoje eu tenho uma dica especial para você. Você que procura óculos ideal que combine com o seu visual, tudo isso você vai encontrar aqui, na Ótica de Luca. A Ótica de Luca está localizada na Avenida Princesa Isabel 1374B, no centro de Santana. Trabalhamos com as marcas mais conceituadas e todas as tendências de moda e estilo. Ana Rickman, Fila, Marisia, Visano, Atitude, Lentes Crisal, Transitions e outros. Ótica de Luca, combina com o seu estilo.